Não importa, olha pra mim, quem é que levou o ouro pra Jesus? Quando Jesus nasceu, os magos, e eles vieram da onde? Do ouro e a nuvem de Jerusalém não, né? Por que Deus mandou ouro vir lá do oriente? Porque no dia seguinte, naquele mesmo dia, Herodes ia mandar matar todas as crianças de dois anos pra baixo Como é que a família de Jesus ia fugir por um outro país se eles eram pobres? A presciência de Deus é pensar com antecedência Deus já tá vendo o que que é acontecendo na mente de Herodes, Deus falou antes da ameaça chegar, já vai enviar a providência Deus tá mandando eu dizer pra alguém, se eu toque aí gente de perto e eles fechar o coração, eu trago gente de longe, mas eu trago a providência pra você Oh glória Tô sentindo a presença do grandão da Galiléia aqui Cadê você que vai dar aquele glória? Que deixa o Jesus feliz e a capetada nervosa Eu sinto Jesus aqui Eita Deus, eu vou correr aqui hoje Tô sentindo meu corpo todo arrepiado Cadê você que vai abrir a boca pra dar glória pra gente? Senhor, não vou comer esse alimento aí não Porque embora o lençol é branco, mas os animais que estão dentro dele É tudo impuro, disse Pedro Jesus disse, não chama de impuro aquilo que eu santifiquei Não importa quem vai transportar a benção O importante não é, o destinatário é você Mas e o remetente? Vai tá escrito lá, grandão da Galiléia Eu sinto Deus aqui Oh glória Oh, daqui a pouco, olha pra cá Daqui a pouco o Nemius Olhou O rei disse, eu te autorizo Aí ele falou assim Usando da tua bondade e misericórdia Tu já me autorizou Mas me dá carta Pra que você quer carta? Porque aonde eu chegar eu preciso comprovar que tu tá me enviando Ah, então precisa de documento, é? Documento O rei Deu a carta, escreveu Pegou o anel e ó Selou E o rei falou assim Além de eu te dar a carta Vou te dar uma escolta dos meus melhores homens Pegou não? Quem era Nemius? Repita comigo O copeiro E o que que tava fazendo a segurança dele? O exército do? Mas quando alguém olhava de longe Quem é que tinha aquele exército? Um rei Mas quem é que tava com aquele exército? Um copeiro Tem gente que vai olhar pra você Vai ficar abismado Vai dizer assim Pera aí O que ele tem Não condiz com o cargo que ele exerce E Deus tá dizendo O cargo é de copeiro Mas a honra é de rei Oh glória Oh glória Alguém vai olhar pra você E você vai dizer Mas quem é que Quem é que te deu isso tudo? Rapaz Quem me deu foi o rei Oh glória Quem me autorizou Na que eu tenho hoje É o rei Quem eu vou falar Olha pra cá Só quem tinha aquele exército A disposição Era o rei Diga Era o rei Mas quem colocou o exército Pra fazer a segurança de Nemius? Então pega O cargo não era pequeno Em termos de honra Qual era o maior em termos de honra? Um exército real Ou um copeiro? O exército O que é que fazia? Guardava a vida do rei também Guardava a muralha Ficava acordado o tempo todo Nem a mesa Enquanto o rei comia O exército Enquanto o rei estava dormindo Tinha que ficar acordado Com medo de invasões inimigas Olha pra mim Alguém vai olhar e vai dizer Sim O cargo é pequeno Mas a honra que segue ele Ela botou irmão assim O que vai confundir as pessoas É que o teu cargo é pequeno Mas a honra que o rei te deu é O rei vai te dar uma honra Extraordinária Oh glória Oh eu vou falar O rei abriu Nemius abriu a boca e disse Rei Me dá autorização pra quando eu chegar Para o guarda da floresta Azaf Ele me dê madeira Para restaurar as portas E também construir uma casa pra mim Em Jerusalém O rei disse Tá autorizado Quando o rei chegava Olha pra cá Quando Neemias olhava assim Quando alguém via Neemias Fala Ih rapaz Acho que tá vindo um rei ali Quem é você? Você é da onde? Eu sou da Pérsia Quem é você? Sou um copeiro O que você vem fazer? Estou aí na Jerusalém E quem me engana De que você é o que é? Neemiasia Pegava a carta e ó Sabe por quê? Nem todo mundo vai acreditar em você Quando você falar Mas quando ouvi o documento Dizia Passa senhor Pode passar Passa, passa, passa Passa Não pegou? Deus tá mandando eu dizer Sabe por que eu tenho que colocar Esse documento na tua mão? Porque se não acreditarem Quando ouvir Vão ter que acreditar Quando ver Oh glória Cadê você que vai abrir a boca Pra dar aquele glória Que deixa Jesus feliz E a capetada nervosa Eita glória Oh Irmãos